Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mas antes de ver esse vídeo, eu gostaria muito que você assistisse a review que eu fiz a respeito do Solus 4, que traz o Bud Desktop também, nessa mesma versão que o Ubuntu Bud está trazendo, só que com uma forma de utilização completamente diferente. Naquele vídeo, vocês pediram a review do Ubuntu Bud 1904 também, e aqui está, vocês podem ver uma comparação, é possível transformar esse Bud num Bud igual lá do Solus, e é possível transformar o Bud do Solus dessa mesma forma que a gente está vendo aqui o Ubuntu Bud. Mas aqui, convenhamos, a gente tem um approach bem mais macOS style, ou elementar OS style, e eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos lá! Procurando uma forma de trabalhar com o Google Drive no Linux de uma forma eficiente? O patrocinador do vídeo de hoje tem a solução ideal para você. Conheça o Insync, uma ferramenta que permite a sincronização do seu Google Drive com a sua distro Linux favorita, com integração com os principais gerenciadores de arquivos. Teste gratuitamente por 15 dias e pague apenas uma vez para tê-lo para sempre. Saiba mais no link aqui na descrição. Bom pessoal, vocês já conhecem o Bud, especialmente vocês que já viram os vídeos antigos aqui do canal a respeito desse assunto, links aqui na descrição, não deixe de conferir depois, beleza? Mas aqui a gente tem uma metáfora de desktop completamente diferente do que a gente tem nos solos, por exemplo. Você tem uma dock aqui embaixo, essa dock aqui é o plank dock, você pode ver aqui em preferências, olha só. É o plank, você pode adicionar a lixeira aqui, você pode adicionar o ícone de mostrar o desktop, etc. A gente pode remover as coisas assim. É o plank dock do Elementor OS, uma das melhores docks que existem no mundo Linux, na minha opinião. A gente pode ver aqui no sobre, olha. E aqui embaixo nessa barrinha a gente tem a loja de aplicativos do Gnome. O Bud, como vocês sabem, é bem integrado com essas tecnologias do Gnome, então você tem esse tipo de integração. E você também tem os pacotes Snap disponíveis aqui, porque é o Ubuntu Bud e o Ubuntu vai muito por esse lance de Snap. Você tem acesso aqui a softwares e atualizações, que é o aplicativo do Ubuntu também para gerenciar esse tipo de coisa. E é isso aí. A gente tem aqui o Rhythmibox com o player de música, como você pode ver. A gente tem aqui a SwitchOffice e LibreOffice com o Writer e o Colc aqui. A gente tem o Firefox como navegador padrão. E olha só que interessante, a gente tem no lugar do Nautilus, que é o que o Bud lá do Solos utiliza, o pessoal do Ubuntu, o Bud, resolveu colocar o Nemo aqui. O Nemo é o gerenciador de arquivos do Cinnamon e ele, na minha modesta opinião, é muito melhor do que o Nautilus. Ele não é necessariamente mais bonito, mas ele tem muito mais funções e mais opções de configuração do que o Nautilus. E isso, para mim, foi um acerto muito interessante, porque isso deixa a área de trabalho muito mais inteligente, com mais opções, entre outras coisas. Então, essa é uma grande diferença que a gente tem no Ubuntu Bud em relação aos Solos. E é, na minha opinião, uma diferença muito positiva. Até porque, como vocês viram lá no vídeo do Solos, eles tiveram que manter o Nautilus 3.26 para poder manter a área de trabalho ativa, caso o usuário quisesse. Já que o Bud, apesar de usar tecnologias do Gnome, não tem suportes às extensões que o Gnome utiliza, como essa que o Ubuntu Gnome, o Ubuntu padrão, está utilizando para gerenciar o desktop. E aqui você tem um elemento que parece, na verdade, um Konki, mas é outra tecnologia, que mostra o calendário, tem nas opções lá do sistema para você trocar. Isso aqui é completamente não interativo, nesse modo que a gente está, mas dá um visual bonito, já que aqui a gente não tem a exibição desses dados dessa mesma forma. É uma forma de você ter um calendário aqui no seu desktop facilmente, e depois eu mostro para você como se troca esse tipo de coisa. O wallpaper, já falando aqui desse visual e dessa transparência e tal, a forma com que eles colocaram, está absolutamente lindo. Lindo! Pelo menos, na minha opinião, eu adoro esse tipo de degradê aqui que eles colocaram. Eles colocaram uma galáxia aqui, uma via láctea, alguma coisa do tipo. E ficou realmente um visual bem legal para você colocar em um notebook, alguma coisa do tipo. Assim, é uma coisa, na minha opinião, muito agradável. Na parte superior, você repare que o Bud aqui do Ubuntu Bud, a barra fica na parte superior, ao invés de ser na parte inferior, como é nos solos, a gente tem um menu aqui na esquerda, que é um menu exatamente dos solos, padrãozinho, não tem nada diferente, a gente já vai ver os aplicativos que vêm com ele. Ao centro, a gente tem o calendário, que vocês já tinham visto. Dá para exibir data e segundos desse jeito aqui. E mais à direita, a gente tem o ícone de conexão com a internet, que dá para a gente conectar aqui uma VPN rapidinho. Você tem também, clicando com o botão direito, informações da conexão, bem prático. Você tem aqui o ícone de cafeína. Quando você ativa isso aqui, ele não desliga a tela, ele não entra em hibernação, ou ele não desliga o monitor quando você deixa o computador parado. Então, se for uma preocupação para você, por exemplo, se você deixa o mouse parado enquanto você está assistindo um vídeo, você simplesmente está vendo, você pode ativar o modo cafeína, assim a tela não desliga. Claro que você pode configurar isso lá no painel de controle, mas isso aqui é um ícone rápido para você mudar esse comportamento. É um applet, como o pessoal do Bud Desktop chama, que a galera do Ubuntu Bud já colocou aqui para você. Esse ícone aqui é um aplicativo de notas rápidas, então você pode vir aqui e digitar inscreva-se no canal, deixar ele anotado. Então, você pode vir aqui e consultar suas anotações. É bem rapidinho de se fazer, é uma ferramenta que também você pode remover, caso não seja o seu interesse. Tem um ícone para ativar o Night Light aqui, você pode mudar a temperatura, você também pode configurar se você quer ir manual, se você quer que aconteça quando o pôr do sol acontecer. Esse lance do pôr do sol faz com que seja necessário que o Ubuntu Bud localize onde você está para fazer com que isso funcione corretamente. Do lado, a gente tem o applet de locais, que permite que você acesse rapidamente uma pasta em específico, pasta imagens, pasta downloads, vai aparecer aqui embaixo, nessa forma, com dois indicadores, está vendo? Pode, inclusive, clicar com o botão direito e acessar um ou outro em cima aqui. Padrão aí do Plank. Do lado, a gente tem a parte de notificações, que puxa o Raven Panel, aquele que vocês conheceram também já nas outras reviews que a gente tem do Bud, do Ubuntu Bud, etc., do próprio Solus. Então, a gente tem um esquema que é parecido aqui, com um calendário mais completo, regulagem de volume de microfones, você pode regular por dispositivo. Se um player de música estiver tocando, como o Ritme Box, por exemplo, ele vai aparecer aqui para você poder controlar também a sua música. Nesse caso do sininho, são as notificações. As notificações, elas aparecem aqui e você pode limpar elas se você quiser. Tem o applet de controle de som, que também te dá acesso rápido às opções de som. Tem o ícone de desligar, onde você pode trocar de usuário, quando você clica no seu nome. Bloquear, suspender, hibernar, reiniciar e desligar. E o último ícone, puxa o Raven Panel como um todo aqui, para você fazer qualquer outro tipo de configuração que você queira. Repare que essa barrinha de cima, ela tem a transparência dinâmica. Nesse momento, ela está transparente, mas se você colocar em tela cheia, não só o Plank se esconde, mas a barra de cima fica da cor da janela, ou seja, ela pede a transparência. Beleza? A gente tem aqui no menu, vamos dar uma olhada nas aplicações, em acessórios, você tem a parte do Plank e um atalho aqui para configurar ele. Catfish é o buscador de arquivos. Tem um vídeo específico sobre o Catfish aqui no canal. Vou deixar linkado aí na descrição. O Maps também, que é o Gnome Maps, permite que você faça aquele esquema de localização que a gente tinha falado, entre outras coisas, consultar o mapa, tipo o Google Maps, digamos assim. O editor de texto, que é o G-Edit, está aqui presente também. Você repara que fica muito bem colocado dentro do Bud, essas aplicações Gnome, certo? A gente tem ainda aqui em acessórios o editor de menus, arquivos, para você editar aqui o menu do seu Ubuntu Bud, para mudar os ícones ou alguma coisa específica que você queira fazer, e o arquivos que é o Nemo. Em escritório, LibreOffice completo e o Gnome Calendar, em ferramentas do sistema, a gente tem os temas do Bud, suspender, sair, reiniciar, programas, que é a loja de aplicativos, mini aplicativos do Bud, que são atalhos pequenos para você ir direto numa configuração. Esse mini aplicativos é para você adicionar e remover esses aplates do painel. Mas dá para fazer tudo através das configurações do Bud Desktop. Desligar, estatística de energia, Bud Discourse. Esse aqui é uma novidade, dá para se dizer. É um atalho direto para o fórum aqui do Bud Desktop. Então, você pode pedir ajuda diretamente por aqui. Eles usam a mesma tecnologia que a gente usa lá no Diolinux Plus. Você pode pedir ajuda lá no Diolinux Plus também, que é o nosso fórum. E o boas-vindas do Bud, eu vou abrir ele aqui, mas eu vou falar dele depois, porque é um aplicativo muito interessante e completamente à parte, beleza? Então, ele vai ficar abertinho ali para a gente não esquecer. Em administração, repare que nem tudo traduziu, por mais que eu tenha instalado com internet e pedido para instalar em português. Então, tem esses problemas. Configuração da janela de login, usuários, o atualizador de programas é o mesmo do Ubuntu. Em preferências, você vai ter preferências do sistema. Programa, som, idiomas, privacidade, notificações, mouse. O LivePatch da Canonical, que não funciona nessa versão, mas está implícito aqui que você poderia tentar utilizar, né? Numa versão diferente, talvez. Não sei nem por que eles colocam no próprio Ubuntu 1904. Ele está lá presente, mas pelo menos para mim, ele diz que essa versão não pode receber o LivePatch. Fonte de programas, que é onde você pode instalar os drivers também. Inclusive, eles ainda mantiveram o ícone de drivers adicionais, que vai justamente para aquela fonte de programas, né? Programas e atualizações. Você pode ver aqui em aplicativos do Ubuntu, como é que está a configuração padrão. A parte de outros programas, não tem repositórios adicionais. Tudo vem direto lá do Ubuntu, tudo vem direto da Canonical. O LivePatch não está disponível para o sistema. Aquele ícone de LivePatch que tem por ali, simplesmente levaria para essa aba, né? Então, enfim. Gráficos de tampo para ver as imagens. Ele tem algumas funções básicas de adição também, que é bem interessante. É um aplicativo que já entra no Dark Mode. Digitalização simples é um aplicativo para você usar com scanners. Internet vem com o Firefox, como eu já tinha mencionado. O Geary é o nosso gerenciador de e-mails. E o Bitorrent, Client aqui, é o Transmission, que é o mesmo do Gnome. Em jogos, ele traz alguns gamezinhos aqui para você dar uma brincada. O Majong, o Minas, o Paciência e o Sudoku são bem até populares dentro do ecossistema Gnome. O 2048 talvez seja uma exceção, mas poderia vir sem joguinhos, né? Você vai instalar Steam provavelmente para jogar. O Gnome MPV é o Player, não é o Totem. A gente tem o Hitme Box, que vocês já viram, que estava ali na própria dock. E o Tease é o aplicativo de webcam. Em outros, você tem configurações do iBus para modificar a entrada do seu teclado. Às vezes, se você não está conseguindo digitar os assentos e tal, vale a pena dar uma olhada aqui. Em Ciência, apesar da categoria existir, não tem nada aqui. Em Utilitários, você tem o Tlix, que é um diferencial, não é o Gnome Terminal, mas é um terminal talvez até mais versátil, né? Que pode se dividir dessa forma e tal. Eu tenho algumas opções diferentes. Ele é o terminal padrão aqui do Ubuntu Bud. O monitor do sistema, fontes, captura de tela. Aqui realmente não tem nada de muito diferente. A gente pode dar aqui um Free-H para você ter uma ideia de quanto está consumindo. Eu chutaria ainda uns 100 MB a menos, mas colocamos aí uns 800 MB é mais ou menos o que o Bud consome de RAM. Mas ele não é um sistema super pesado. Na minha opinião, graficamente falando, ele é até mais leve do que o Gnome. Em termos de consumo de RAM, já não necessariamente. E o menu também funciona de forma simples. Você pode digitar aqui para pesquisar alguma coisa que você queira. Não tem segredo nenhum. Ele abre com a tecla do Windows aqui, a tecla meta, como você quiser chamar. E fica fácil. Quando você instala o sistema pela primeira vez, você vai dar de cara com as boas-vindas Bud. Esse cara aqui, se eu não me engano, até é um Snap. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar um Snap List aqui. Exatamente. O Ubuntu Bud Welcome é um Snap. Assim como no Ubuntu Mate, o Mate Welcome é um Snap, né? Então, esse aqui é um Snap que você está vendo. Bem integrado aqui com o Ubuntu Bud. Você consegue ver muita informação nessa tela inicial. A gente vai passar por cada uma das opções para você ver que bacana. O Ubuntu normal deveria ter uma coisa desse tipo aqui, na minha modesta opinião. Você tem aqui o suporte no Discord, que é aquele link que eu mostrei antes. Redes sociais aqui, GitHub, o IRC, o Twitter e tal. E a gente tem aqui configurações padrão, instale software, introdução, recursos, começando, recomendações, loja, comunidade. A gente vai ver um por um aqui. Introdução. Introdução, o que é o Ubuntu Bud? Ele te explica basicamente o que é o sistema. Se você tiver paciência de ler tudo o que está escrito aqui, você vai entender exatamente com o que você está trabalhando e quais são as filosofias por trás do projeto. Então, a gente pode voltar aqui. Recursos. O que o Ubuntu Bud tem de diferente? Ele vai te explicar as características principais do Ubuntu Bud, quais são alguns aplicativos que vêm com ele, entre outras coisas. Fala da Steam aqui também. Inclusive, você pode instalar a Steam diretamente daqui. É só clicar. Você vai saber mais. E começando. Olha só que massa. Vamos na ordem de novo. Familiaridade. Escolha um navegador diferente. Ah, veio com o Firefox. Eu não curto muito o Firefox. Eu quero o Chrome. Pô, instala o Chrome. Ah, eu gosto do Opera. Snap está o Opera. Tem aplicativos em Snap, né? Tudo isso aqui é feito para você não ter que adicionar mais repositórios. Apesar de que, no caso do Google Chrome, é exatamente isso que acontece. Os que estão em Snap estão no próprio repositório. Com o Vivaldi também. É a mesma coisa que acontece. Eu acho que aqui cobre basicamente todos os navegadores mais populares. Talvez poderia ter o Brave aqui no lugar do Midori. Seria mais interessante. Muito provavelmente, né? Ninguém que eu conheço usa o Midori. Mas ok. A gente tem customização. Olha só. Aí tem alguns atalhos basicamente. O configurações é o painel de controle do Gnome. A gente tem as mesmas opções de sempre aqui. Região, idioma, etc. Então, não tem muito o que eu adicionar. Se você já viu o Gnome alguma vez. Ou alguma outra review que eu fiz aqui. Ou do próprio Solos. É a mesma coisa. A gente pode vir aqui em Sobre, né? O nosso sistema. Detalhes. Opa. Detalhes e Sobre. E aí você vê aqui o logo do Ubuntu Bud e tal. Ok. O outro é as configurações do Ubuntu Bud. Então, a gente vai perder um pouquinho de tempo aqui. Ou melhor. Você vai ganhar tempo. Porque você vai aprender tudo direitinho. E vai poder fazer as customizações muito mais rápido aí na sua casa. Widgets. O tema padrão é o pontilho. Pontilho. Eu acredito que você fala assim. O postilho. Alguma coisa do tipo. E você tem algumas variações dele. Como o Dark. Já que você quer um tema escuro. Quem sabe, né? Olha só como é que fica o gerenciador de arquivos no modo Dark, por exemplo. Esse é o tema padrão. Você tem algumas variações. Como o Dark Slim. Que deixa o tamanho das coisas um pouquinho menor. Como o nome já sugere. E as versões e as suas contrapartes nas versões claras. Como, por exemplo, essa daqui. E você pode colocar da forma que você mais gostar. A seu gosto. Existe também esse outro tema específico do Bud. Que é um que tem algumas características similares. Mas ele me lembra particularmente um pouco o Windows misturado com aquele tema Arc. Ou o Arc da Arker. Ou alguma coisa do tipo. Mais uma vez. Suas opções aí estão disponíveis. Para que você customize da forma que você mais gostar. Também tem o modo Dark nesse mesmo tema. E o modo Light. Que daí é todo branco, né? Não é só... Não tem aquela lateral escura como tinha antes aqui. Eu gosto particularmente do tema padrão. Mas falando em Arc, você também tem ele aqui em cima. Caso você prefira por algum motivo o Arc da Arker. Já vem aí no sistema todos esses temas aqui. Eu vou colocar o pontilho normal. Assim você também tem ícones diferentes para você colocar. A do Aita, a Faba. Vou colocar aqui uma pastinha aberta para você ter uma noção da diferença. Do tema de ícone, por exemplo. A gente muda aqui. Coloca o Mocha. Você vê que muda as cores ali. Ubuntu Dark. Aquele tema do Ubuntu. Aquele antigão no caso, né? A do Aita. Tem esse visual aqui. Está meio high contrast, né? Não fica tão legal. O Faba tem o próprio Gnome. Agora fica aquele tema que a gente conhece. Que é o A do Aita, né? Que seria o A do Aita. Enfim. São algumas opções de ícones que existem. Mas eu acho que o padrão até é melhor do que as opções que existem. Obviamente você pode customizar como você customiza qualquer outra distribuição. E aqui em Cursores também a gente tem aquela variação entre branco e preto. Aí fica de acordo com a sua preferência. Repara no cursor do mouse ali. Escuro. Claro. Beleza? Então, detalhes aí que você pode alterar. Posição das notificações superior direito. A lógica é que fique junto aqui com as notificações, né? Naquele mesmo lugar. Mas você pode mudar o local conforme você quiser. Você tem o modo escuro aqui. Já ativado. E já ativa por padrão. Você não precisa modificar essas aparências e tal. E o tema padrão aqui do sistema você também pode alterar. Repara que muda lá em cima. Tem detalhes aqui que eu já expliquei demasiadamente na review dos solos. E eu vou tentar não me repetir. Mas se você está vendo só esse vídeo aqui, é importante que você saiba que existem essas opções. Controle aqui todas as fontes do sistema. Inclusive o dimensionamento das fontes. Se você gosta das coisas um pouco maiores ou um pouco menores. Beleza? Aqui a gente tem configurações do Raven, que é esse painel aqui. Se você quiser exibir ou ocultar alguma informação nele. A parte de janelas, você também tem configurações que permitem que você controle o comportamento delas. Como essa de anexar diálogos modais às janelas. Eu fiz uma demonstração bem clara disso a respeito de como funciona na review dos solos. Por isso que eu insisti desde o início que você veja. Vai ser um comparativo muito interessante para você. E existe também o layout aqui. Mais macOS nesse estilo, né? Já que está com essa carinha. Quem sabe colocar os ícones na esquerda fique ainda mais. Painel superior. Olha só. São os ícones que estão aqui. Por exemplo. Ah, eu não gosto desse lance de quick note. Eu não vou utilizar. Remove ele de lá. Beleza. Sumiu. Ah, eu não vou utilizar. Que mais que eu não vou utilizar aqui? Night light. Eu não quero ali. Ou modo cafeína. Eu não quero ali. Você simplesmente vem aqui e remove o item que você não quer. Da mesma forma que você adiciona os que você quiser. Tem vários ícones aqui. Várias ferramentas que você pode achar interessante. Tipo esse workspace switcher. Eu considero que tem uma certa relevância até. Você pode mudar as áreas de trabalho facilmente aqui. Está vendo? Se você não curte mais. Remove. Fácil assim. Você pode adicionar outros painéis também. Esse tipo de coisa. Clicando aqui em criar um novo painel. De novo eu demonstrei naquele vídeo lá do solos. Aqui você regula a altura do painel. Ah, eu acho que aqui em cima está muito largo. Está ocupando muito espaço. Prefiro que seja menor. Colocar 28 aqui. Beleza. Assim está ocupando menos espaço. E você conseguiu fazer exatamente o que você queria. Você pode adicionar e remover a sombra. Com a sombra fica melhor, na minha opinião. Você muda a transparência. Você muda aqui o tamanho da barra. Usando no modo dock, etc. E aplicativos que iniciam automaticamente. Tem o plank que é a barrinha aqui embaixo. A dock aqui embaixo. Beleza. Essa foi uma passada bem rápida. E a respeito das configurações do Bud Desktop aqui no Ubuntu Bud. Voltando, atalhos de teclado. Você tem aqui um monte de combinações de teclas para se tornar mais produtivo no seu Bud Desktop. É só você ler com calma aqui as opções que você tem. Pós-instalação. Beleza. Você instalou o Ubuntu Bud. O que eu faço depois? Atualizações e extras. Você pode ir na ordem. Procure por atualizações. Ele vai abrir o atualizador de programas. Vai verificar se tem algo novo para ser baixado e instalado. E vai te exibir caso exista. Nesse caso, a gente não tem mais nenhuma atualização. Extras restringidos. Esses aqui são os codecs. Você pode ler. Está tudo em português. Bem fácil aqui de você entender. E você pode ver que se você fizer essa instalação. Você vai conseguir reproduzir certos arquivos de mídia que antes não era possível. Só clica aqui no instalar. Ele está aplicando as alterações para você. Dessa forma, você não precisa sair catando por aí codecs ou alguma coisa do tipo. Ou vir na Gnome Software, ir lá em complementos. Esse tipo de coisa. Vou deixar ele instalando aí enquanto a gente vai explorando mais coisas. Na verdade, ele já instalou. Foi rapidinho. Também tem drivers. Se você tem placa de vídeo em NVIDIA, especialmente, você vai precisar de drivers proprietários ou de drivers para Wi-Fi, eventualmente. E ele tem uma explicação exatamente de como funciona isso aqui. Você clica aqui em drivers adicionais. Ele vai abrir aquela janelinha que eu tinha mostrado para vocês antes. Nesse caso, não aparece nada demais porque eu estou usando aqui na máquina virtual. Mas o Ubuntu Bud é tão bom quanto o Ubuntu normal para você jogar. Se você quiser ter os mesmos recursos, tecnicamente falando. Mesmo kernel, mesmo driver. As mesmas ferramentas podem ser instaladas. Então, é bem do que você prefere visualmente. De como você prefere trabalhar o seu desktop. Voltando. Linguagem e entrada. A gente pode também aqui configurar o FCITX. Ou F6. Como método de entrada. Mas o iBus geralmente é o padrão e funciona melhor. Então, você pode deixar padrão aqui. Se está tudo funcionando para você. Nem se esquente com isso. Suporte a idioma. Talvez aqui traduz exatamente as palavrinhas que me faltaram. Deixa eu ver se existe algum aplicativo assim. Idioma. Suporte a idiomas. É, exatamente. Inclusive, ele abriu o lugar errado. Tem realmente aqui mais traduções para instalar. Aparentemente, nenhuma vai traduzir a minha interface. Talvez. Mas, lembre-me mais tarde. Tem aqui para você conferir se está tudo ok. Para você rodar. Dá para procurar as suas coisas pelo menu também. Se você fala chinês, japonês, coreano e está estudando esse tipo de coisa. Adivinha só. Dá para você mudar isso também. Beleza. Próximas são tarefas opcionais. Você pode configurar alguns detalhes. Por exemplo, você quer configurar os seus backups com o DejaDub. Clica no instalar. Ele instala o gerenciador de backups. E você controla os seus backups. Você pode controlar o seu firewall. E tudo é muito bem descrito aqui sobre o que se trata e como funciona. E você também pode configurar mais de um usuário. Você pode fazer isso de outra forma, como ele mostra aqui. Mas, tem um atalhozinho aqui. Você vai direto lá para os seus usuários. E existe uma abinha bem legal aqui, que é especificações do sistema dentro de soluções de problemas. Então, a gente vem aqui. E ele vai me mostrar exatamente detalhes. Olha só que legal. Qual é a distribuição. Qual o kernel que está usando. No caso aqui, ele mostra a VirtualBox, porque eu estou rodando em máquina virtual. A gente tem a velocidade da memória. A gente tem aqui o processador. Entre outras coisas. Você tem também espaço livre, espaço usado. É um lugar bem legal para você ter informações sobre o seu sistema. Vamos voltar aqui. E tem... A gente estava no começando. E tem o recomendações. Clicamos aqui. Você quer instalar e configurar o Dropbox? Fácil. Vem aqui e instala. Você quer habilitar suporte a Flatpak? Fácil. Vem aqui e dá um clique. Você quer habilitar a parte aqui de NemoShare? Se você compartilha pastas em rede? Beleza. É só clicar aqui também. Provavelmente, quando você fosse compartilhar algo, você também poderia instalar diretamente de lá. No Linux Mint acontece assim, pelo menos. Repositórios Backports. Isso aqui traz atualizações mais frescas para você do desenvolvimento do Bud Desktop. Mas pode trazer talvez mais instabilidades para fornecer versões mais atualizadas do Bud e outros pacotes associados. Recomendamos habilitar o repositório Backports do Ubuntu Bud. Eu não sei se é uma boa ideia para falar a verdade, mas está aqui e eles não colocaram nenhum alerta maior. Então, eu diria para você usar com cautela, porque pode ser que dê algum problema. Você tem a parte aqui de Snap. O Snap já está instalado e tem mais informações sobre o Snap. Vai abrindo o navegador aqui para você entender o que são esses pacotes, caso você tenha algum tipo de dúvida ainda. Show, né? A gente volta aqui. Do lado de cá, tem a loja online, onde você pode comprar itens do Ubuntu Bud que vão ajudar o projeto. Camisetas, canecas. Mesma coisa que você pode comprar na nossa loja para ajudar o nosso projeto. Acesse aí www.duestore.com.br. A parte da comunidade, o Discourse, o Freenode. Ubuntu Bud, enfim, Ubuntu Brasil, Ubuntu Bud Brasil no Facebook, Ubuntu Bud Brasil lá no Telegram. Então, tem várias coisas que você pode fazer para se engajar com o projeto. Inclusive, existe o Envolva-se aqui. Coisas que você pode fazer para deixar o Ubuntu Bud maior e melhor. Além disso, tem aqui a última opção, doar uma graninha para os desenvolvedores. Se você gosta muito do projeto, o PayPal e o Patreon são duas formas de você ajudar eles a continuarem. Agora, a gente tem configurações padrão. Você pode fazer uma mudança rápida através desse aplicativo de tema. Por exemplo, você pode baixar novos temas como o Material Design aqui, que é o Adapta. Entre outras variações que existem. Rapidinho, ele instala o tema para você e já aplica. Você também pode vir aqui em configurações padrão e redefinir o Ubuntu Bud para o padrão. Esse tipo de coisa aqui é absolutamente fantástica. Talvez o Cadet devesse ter um negócio nesse sentido. Perdeu seus painéis enquanto brincava no Ubuntu Bud? Infeliz com as mudanças no layout do painel? Não se preocupe, podemos ajudar ela a restaurar seus painéis com apenas um clique. Aí você redefine aqui. Vamos ver se ele vai voltar as coisas que estavam lá. Voltou os ícones que eu tinha excluído. Bacana. E voltou o tamanho também, o original. E aqui em Instale Software, se você clicar tem Mini Aplicativos do Bud, Recomendações, Centro de Aplicativos, Aplicativos Snap e Aplicativos Flatpak. Mini Aplicativos do Bud, você tem uma região específica aqui onde você pode adicionar mini aplicativos ou applets, como eles chamam, que não estão disponíveis aqui. A gente viu isso antes aqui na parte do painel superior, que você adiciona os applets. Tem alguns que você pode adicionar que não estão instalados já por padrão. E aqui embaixo você tem o botãozinho de instalar, como captura de tela, o applet para ter o calendário aqui no centro, que eu acho que deveria ser padrão, inclusive, que fica bem melhor. Aí evita que você tenha que utilizar alguma outra coisa. O clima em meteorologia. controle de brilho, controle de CPU aqui, que é bem interessante, tipo um CPU freq, né? A parte aqui de rede, você pode habilitar para Wi-Fi, nesse caso. Você tem aqui usado recentemente, dá para dar uma explorada e customizar bastante aqui. Parece que eles conseguiram entregar mais applets nesse lançamento, mas ainda assim é bem pouco comparado com o que se tem para o Gnome, por exemplo. O que não quer dizer que seja uma grande desvantagem, porque dos muitos, das muitas extensões que você tem para o Gnome, uma metade já não funciona como deveria, muito provavelmente, né? A gente tem aqui recomendações. Aí volta para aquela telinha que a gente já visitou agora há pouco. Centro de aplicativos, ele abre a loja aqui atrás. Você quer instalar o Spotify, por exemplo? Pode pesquisar aqui. Ele vai te mostrar o Spotify via Snap, provavelmente. Olha aí, você vai instalar exatamente como no Ubuntu, né? Feito lá pelo próprio pessoal do Spotify. Ubuntu normal que eu digo, né? Que esse é um Ubuntu também. Aplicações Snap, ele abre o site do Snapcraft. A Store, né? Do Snapcraft. Você pode pesquisar as coisas diretamente por aqui, ó. Você vê que o site está bem mais legal ultimamente. Está mais bonito. Deveriam transformar isso aqui num web aplicativo, muito provavelmente. Muito melhor que aquela Snap Store que eles fizeram em Snap mesmo. Por último, mas não menos importante, os Flatpacks. Da mesma forma, leva lá para o FlatHub, ou para o site do Flatpak, onde você vai conseguir fazer aquele Quick Config, né? Se você vir aqui no início, ele tem aquela parte de você configurar, Quick Setup. No caso do Ubuntu, tem aqui. Você clica no Ubuntu e aí ele te mostra, te dá as instruções de como você pode fazer para habilitar o suporte a Flatpak. Dá para fazer isso pela interface e também pela própria loja de aplicativos. Dentro desse software é exatamente isso. Tranquilo, não tem mais o que acrescentar. E eu tinha falado que eu ia mostrar para vocês como configura isso aqui, né? Estava esquecendo já. A gente vem aqui nas configurações do Bud, nesse aqui. Isso aqui é um Applet, na verdade, que não fica exatamente no painel, que é esse Showtime. Então aqui você tem as opções de mudar a posição, mudar a fonte, mudar a cor da letra. Você pode mudar aqui o espaçamento das linhas ali, ó. Está vendo? E, obviamente, você pode remover como qualquer outro Applet. Só vem aqui, remove e foi embora. Vamos dar uma atualizada na área de trabalho aqui. Provavelmente vou ter que encerrar a sessão. Esse Applet aí ficou meio zoado, eu acho. Vamos ver se é isso. Exatamente. Agora ele limpou aqui. Você tem um desktop completamente limpo lá. Se você não gosta disso, dá para instalar aquele Applet que a gente viu que mostra o calendário aqui. Ou então simplesmente olhar o calendário aqui, né? O horário e tal. E feito. Galera, com isso a gente encerra a nossa review super detalhada aqui do Ubuntu Bud. Provavelmente você que quer algo um pouco diferente do Gnome, quer um visual meio elementary OS, até eu diria. Mas quer alguns recursos a mais que o elementary não oferece. Provavelmente o Ubuntu Bud é uma opção bem interessante. Esse vídeo fica por aqui. Até uma próxima. Não saia, por favor, desse vídeo sem dar like. Se você ainda não viu a nossa review do Solos 4, vai lá ver porque está demais, cara. Eu vejo você no próximo vídeo, fechado? Até lá. Falou. Tchau.